Cada um de nós é uma história viva, capaz de superar qualquer obstáculo e transformar sonhos em realidade. Ao longo dessa caminhada é natural que nos sintamos cansados, que a dúvida tente abalar nossas convicções e que o medo se faça presente. Não se permita ser aprisionado pelas circunstâncias, mesmo em meio às adversidades, há uma luz que brilha. Uma luz que é única e exclusiva, sua. Permita-se brilhar intensamente, transcender as barreiras autoimpostas e descobrir que o impossível é apenas uma ilusão. Não é a única coisa que você mudaria se pudesse voltar no tempo. Deixe sua opinião nos comentários. Oi? Eu sou a voz da motivação. E não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Na vastidão do nosso ser, reside um poder inabalável, uma chama interior que clama por realização. A vida nos brinda com jornadas de altos e baixos, desafios e vitórias. E é nesse enredo que encontramos a essência de quem somos. O que importa é dar o primeiro passo, mesmo que timidamente, e permitir que a motivação te guie pelas trilhas do destino. Lembre-se de que é nos desafios que crescemos, é na superação que encontramos a verdadeira realização. Você é uma história de sucesso esperança.